Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é Ricardo Perito, educador de cordas da Fábrica de Cultura da Brasilândia, professor de violão e cavaquinho. E mais um encontro nosso, hoje tocaremos mais uma música brasileira, como a gente tem vindo nessa pegada aqui. A música chama Um Violeiro Toca, música de Amir Sater. Grande parte de vocês conhece, quem não conhece é uma boa oportunidade para conhecer essa bela canção. Ok? Vamos à música. Essa música é uma música bem simples. Os acordes dela são, primeiro, Sol maior, a montagem dele fica, dedo 1 na corda 5 na casa 2, o dedo 2 na corda 6 na casa 3 e o dedo 3 na corda 1 na casa 3. Ou quem tiver dificuldade, como eu já falei em outros vídeos, a gente pode fazer com o dedo 4, no mesmo lugar, na casa 3 da corda 1. Aí o dedo 3 fica solto aqui assim ó, o som é esse aqui ó. Ok? O outro acorde é um Dó maior, esse aqui ó. A montagem dele fica assim ó, dedo 1, casa 1, corda 2. Dedo 2, casa 2, corda 4. E o dedo 3, casa 3, casa 3, corda 5, corda 5. O som é esse aqui ó. Ok? O outro acorde é um Dó maior, esse aqui ó. A montagem dele fica, dedo 1 na casa 2, corda 3. O dedo 2, casa 2, corda 1. E o dedo 3, casa 3, corda 2. O som é esse aqui ó. Lá no fim da música vai entrar um terceiro acorde, mas a música quase toda é só esses três. Esse terceiro acorde é um Lá menor com sétima. É quase um acorde de Dó sem o dedo 3 ó. A gente faz aqui na montagem ó, dedo 1, na casa 1, corda 2 e o dedo 2, casa 2, corda 4 ó. É isso aqui. Ok? Vamos à música. Antes da gente tocar a música, vamos ver a batida aqui ó. Essa é diferente da outra ó. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Sobe e desce. Tá, tá, tá. Beleza? Tá, 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 tá. Vamos tentar uma vez a música aqui Quando uma estrela cai No escurão da noite E um violeiro toca suas mágoas Então o zóio dos bichos Fica todo iluminado Ter brilhão neles estrelas de um sertão Em luará E assim vai, ok? Toquei a primeira parte aqui só para vocês terem um exemplo Espero que vocês tenham conseguido Um abraço Tudo de bom e até a próxima gente Se cuidem